Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou testar a linha de material escolar mais linda desse Volta às Aulas E é claro que eu tô falando da Siso Movie Gente, eu me apaixonei logo de cara quando eu vi eles pela primeira vez E agora eu vou testar a linha completíssima aqui com vocês, é isso mesmo pessoal E a gente vai descobrir se além de bonitos, eles também são bons, né? Então vem comigo E logo de cara eu já vou começar mostrando pra vocês essas canetas que é minha paixão Olha só que corpinho mais lindo, gente Siso Movie, canetas esferográficas Aqui vem escrito, ó, duas vezes mais tinta Olha só que legal, hein pessoal? Muito bom, né? Ponta agulha de 0.7 milímetros E diz aqui também, ó, escrita suave por até 1.600 metros lineares Poxa vida, escreve pra caramba, né pessoal? São oito cores no total, olha só Vem nessa embalagem muito bonita, plástica, né gente? Olha que bonitinho, parece até um estojinho pra gente deixar guardado, não é mesmo? Então vamos abrir pra gente ver essas lindezas daqui Ai meu Deus Isso aqui puxa assim Ai, acho que sai assim, olha só que legal Uou, olha, olha que legal Dá pra gente deixar assim em cima da mesa Interessante, né? Vem bonitinho, olha só gente Que tudo Vamos pegar uma aqui então pra gente conhecê-la bem de pertinho Gente, olha só a beleza dessas canetas Elas são realmente muito lindas, né? Ela tem no formato, assim, numa cor degradê, né? Começa aqui, ó, no azulzinho Aí ela vai indo pro verdinho, verde meio amarelado Olha, é muito linda Cismove Ela tem um traço de 0.7 milímetros O formato dela, pessoal, é arredondadinho, olha só Tão vendo só? E aqui, ó, vem um clipezinho na tampa também, né? Então vamos ver Olha a pontinha agulha dela Aqui tem uma borrachinha aqui, ó Deixa eu tirar Olha só, a pontinha dela é uma ponta agulha Tão vendo só? Ela tem um traço de 0.7 milímetros, né? Bem fininha a escrita com ela E, gente, eu tô apaixonada porque ela é muito linda E essas canetas também você encontra avulso, né? São vendidas também a unidade Por isso tem esse código de barra aqui E esse aqui tá escrito a verde Então cada caneta vem um nome escritinho nela Referente à sua cor E eu achei linda essa daqui Olha só isso verdinho, gente de seu Vamos pegar aqui, então? E vamos começar, né? A galerinha aí que ama caneta de ponta fina, gente Vai amar essa caneta, vai ficar apaixonada assim como eu Eu adoro escrever com caneta de ponta fina, sabe? Essa daqui, gente, ela tem um traço bem preciso Delicado É uma caneta muito gostosa de você pegar É confortável a escrita com ela Sem contar, pessoal, as cores, tá? As canetas, tanto as canetas coloridinhas Ela tem, assim, um ótimo pigmento São bem fortes, bem pigmentadas Isso aqui eu gostei E nesse kit, né? Além de minhas canetas coloridas Tem também as canetas tradicionais Que a gente mais usa aí no nosso dia a dia Que é o azul, o vermelho e o preto Gente, esse azul escuro Ele é muito forte, muito pigmentado É muito bonito Eu fiquei apaixonada por ele E o vermelho também é um vermelho vivo É um vermelho alegre Não é aquele vermelho escurão, fechado, feio Não, ele é muito bonito E o preto também Ele é bem pretinho, bem pigmentado Gente, eu fiquei apaixonada para a escrita, conforto Eu adorei escrever com elas Quero pedir para você Quem ainda não deixou o like no vídeo Já deixa bastante joinha para mim Porque esse vídeo vocês me pediram muito Então, por favor, deixa o like aí E se você não se inscreveu no canal ainda Aproveita e já se inscreve Porque é por aqui Eu sempre trago os melhores dicas para vocês De material escolar e lançamentos também Então, para você não ficar fora disso Se inscreva no canal Agora, meus amigos Olha só Vamos ver, testar Esse lápis de escrever Olha só como ele é lindo, gente Vem escrito no corpinho dele Se esmove, HB Vem uma borrachinha preta aqui na ponta Olha só como ela é bem bonitinha Olha, gente A madeira dá a impressão de ser muito boa Não é mesmo? Vamos ver também que eu vou apontar, claro E agora a gente vai... Não, olha o corpo Não Gente, é muito bonito esse degradê, né? Do rosa, daí vai pro roxinho Ai, lindo, lindo, lindo Agora a gente vai ver o pigmento no papel Escrita com ele Pra ver se essa mina do lápis é macia Se tem um bom pigmento Se é confortável, né? Vou fazer uma bolinha Pra vocês conseguirem ver bem no vídeo O pigmento desse grafite, tá bom? Gente, pensa que esse lápis tem uma mina macia E eu achei ele bem pigmentado O que vocês acharam? Eu achei grafite muito bom E escurinha Do jeitinho que eu gosto Eu gosto quando o grafite tem a pigmentação escura no caderno, sabe? Acho que fica mais bonito E é muito gostoso E super confortável de escrever com ele Adorei Mas antes da gente apontar esse lápis aqui Eu vou mostrar pra vocês o apontador Olha, gente Que apontador bem bonito Ele tem um formato triangular, né? Também nessa mesma pegada, né? Tudo no degradezinho Tudo combinando Esse aqui meu é rosinha E olha só Aqui o furinho dele Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Reservatório, né? Do lixinho, certo? Aqui, ó O apontadorzinho, né? Espero que ele seja bom, gente Porque ele é muito bonito Vamos ver? Ai, ai, ai Um, dois, três E... Olha! Adorei, gente! Tanto o apontador Que ele aponta muito bem Apontou super rápido Bacana, né? Adorei E olha só Como a madeira do lápis também É boa, pessoal Lisinha Lisinha Não ficou nada mastigadinho Enrugadinho Olha só E apontou, né? Que ficou Você viu que eu dei uma giradinha Bem rápida Pouquinho E ele apontou muito bem Gente, gostei Aqui, ó Combo perfeito Bom, depois do lápis Apontador O que mais que falta, hein? Tá faltando o quê? A lapiseira, meus amigos Olha só Que lindona Essa lapiseira, gente É top, né? Olha só Gente, essa da minha aqui Ela é no tonzinho azul Ai, ela vai pro esverdeado Muito bonita Olha só Gente, que coisa linda Essa daqui Ela tem um grafite de 0.7 Tá bom, pessoal? E aqui em cima Temos a borrachinha Olha só Pequenininha Branquinha E tem uma capinha aqui Pra proteger Ela e ficar tudo mais bonitinho Aqui, gente Tem uma borrachinha Tem uma aderência boa Pra você segurar Sabe? Porque ela pega confortável Pra não ficar escorregando da mão Muito interessante Então vamos ver aqui Olha só Aqui o grafite Certo? Ela é muito linda, né, gente? Vamos ver agora Aqui A lapiseira escrita com ela Meu Deus Gente, eu achei Ela é muito confortável Uma lapiseira gostosa E olha só Que detalhe Eu não gosto muito de lapiseira Sabe? Eu gosto mais de escrever com lápis Mas essa daqui Eu usaria tranquila No meu dia a dia Se eu usasse muita lapiseira Na escola, sabe? Eu achei até um pouquinho Mais pigmentado Do que o grafite do lápis É macio Por incrível que pareça também Porque os grafites da CIS Eu não gosto muito Eu acho que ele arranha a folha Mas esse daqui Veio um grafite muito macio E eu gostei Adorei Aprovadíssima essa lapiseira Além de linda É boa Bom, a gente já testou o lápis Lápiseira e vai apagar como, né Yara? Vamos pegar a borrachinha Move Olha só Que coisa linda CIS Move Vamos tirar até do plastiquinho Porque Gente, parece até um chiclete, né? Tão coloridinha Tão bonitinha Que é Meu Deus Dá até dó de usar Para ser sincero com vocês Eu morro de usar Dó de usar Borrachinha assim, sabe? Eu prefiro deixar De enfeite guardadinha Vocês usam? Vocês não tem dó De usar? Gente, não dá Para usar um negócio desse Que é muito bonito Ela é azul e rosa Metade Só que não dá para tirar Essa capinha Se eu tirar Não vou Ai, meu Deus Só não vou tirar tudo Não Porque se eu tirar tudo Depois não entra de novo Essa capinha é muito bonita E olha só isso Metade azul E metade rosa Gente, que coisa mais linda Olha Bem molinha Gente, essa borracha é molinha Vamos ver se ela paga bem Porque além de bonita Ela tem que ser boa Vou apagar aqui Começando com a minhoquinha Que eu fiz a lapiseira Oi, gente A bichinha apaga bem Olha só É legal que não é esfarelenta não Fica grudadinho Tanto na borracha E aqui também Então não forma aquela sujeira No caderno Na mesa da escola Vamos ver Olha, apagou bem da lapiseira, né? Agora aqui do lápis Olha, gente Acho que da lapiseira Parece que ela apagou melhor Não parece? Uma impressão minha Vamos carcar aqui Gente, eu acho que da lapiseira Ela apagou melhor Mas olha só Fica aqui bonitinha Não faz aquela sujeirada toda Gostei que ela é macia Gostei, gente Ah, tá aprovada, né? Porque ele é muito fofinho O que vocês acharão? Adorei Gente, agora chegou a hora Da gente conhecer esse kit lindão Aqui de lápis de cor Olha, pessoal Olha a embalagem Que coisa mais linda, né? A gente consegue visualizar ali O lápis Olha, ele tem um corpinho preto Que é colorido Cismove Lápis de cor Olhem, pessoal Diz aqui que a mina é resistente Com cores vibrantes Viremos, hein? Fácil de apontar A gente vai ver também Lógico que eu vou fazer o teste do apontador Com vocês E são 12 cores nesse kit Olha só, pessoal Então vamos abrir Gente, olha isso Olha a beleza desses lápis, meus amores Olha a ponta Vem muito bem apontados, né? Que coisa mais linda Vamos pegar um lápis aqui Pra gente conhecer Olha só isso Nossa, que legal Gente, que lápis grandão E assim Acho que não Acho que é normal Mas parece grande, né? E são 3 cores Olha que interessante Aqui no finalzinho do lápis É aquele famoso degradê da movie Olha só Um verdinho, água, azul Tempo roxo, rosa e meio laranja aqui Gente, o formato desse lápis É um formato triangular, tá, galerinha? Vem escrito, então Cismove Não vem marcado o nome da cor Infelizmente Mas o que eu tô reparando Que aqui é a referência da cor Que interessante, gente Olha só que legal E aqui A madeira dele, ó Lisinha Né? Acho que esses lápis São de resina Eu vou ver ali depois Mas acredito que sim, tá? Ó, branquinho Vamos pegar aqui pra você ver, ó Ó, não vem o nome da cor nos lápis Mas esse aqui é verde Então, ó, verde escuro Aqui E a ponta dele verde escuro Interessante, né? Galerinha Eu tava olhando aqui atrás da embalagem E é isso mesmo, tá? Todos esses lápis aqui Eles são de resina Comecei pelo lápis de cor rosinha É um lápis, assim Macio De pintar Então eu já fiquei bem animada Com esse primeiro lápis A coisinha bem bonitinha, né, gente? E é muito bom, gente Esse formato do lápis ser triangular Por que eu digo isso? Porque ele tem uma aderência boa Então esse formato Ele adere bem É confortável de pintar E sua mão não fica escorregando Escorregando, sabe? Quando soa a mão Tende a soar, né? Quando a gente pinta É confortável, é gostoso Pessoal, eu vou deixar o link, tá? Desses materiais que eu tô testando aqui Da linha Move Aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra quem quiser comprar também, tá bom? Aí dessa primeira fileira Eu achei as minas aí Macias Exceto, gente O amarelo Ele é macio Só que ele riscou bastante a pintura Então foi o único, assim Da primeira fileira Que riscou um pouco a pintura Eu não gostei muito disso, sabe? Na embalagem ali Como eu li pra vocês No começo do vídeo Diz que as cores são vibrantes Eu não achei as cores vibrantes É o amarelo E o vermelho é uma cor forte O azul escuro também As outras Elas são bem pastel Na minha opinião Elas são mais puxadas pra um pastel Ela tem um pigmento fraco Você tem que colocar pressão ali Sabe? Um pouco Não muito Mas colocar um pouco de pressão Dois lápis, né? Que quebrou a mina Foi o verde escuro E o preto E gente Pra ser sincera Eu não gostei nem um pouco Do lápis de cor preto Porque ele é muito fraquinho, gente Olha só no vídeo Ele nem chama atenção Ele parece quase um cinza, né? Então ele não é aquele preto Pretinho, pigmentado Bem bonito Então das doze cores Esse foi o lápis O único lápis Assim que eu não gostei Da pigmentação, tá bom? As cores, assim São bonitas Tem uma pintura homogênea Não ficou nada granulado Isso é bem bacana Isso é um ponto muito positivo Do lápis É um lápis gostoso E confortável de pintar E eu gostei das cores Por mais que ela não seja vibrante É uma cor bem bonita E eu gostei, viu? Pessoal, olha só As doze cores aqui Testadinhas E aí, o que vocês estão achando? Vocês gostaram? Comentem aí Que eu quero saber, tá? Bom, pessoal Quando eu tava testando Dois lápis de cor quebrou, né? Que foi o preto Mas deu pra continuar Porque ficou uma pontinha E o verde também Então vamos apontar Pra gente ver também A qualidade, né? Desse lápis Vamos lá Apontou Olha só, pessoal Apontadinho Bonitinho Ok Apontou rápido Vou apontar o lápis de cor preto Também, né? Que foram os dois aí Os únicos dois lápis Que quebrou Aí, gente Olha só Apontadinho também Muito bom Muito fácil De apontar Gostosinho Ok? Bem bonitinho Apontou rapidinho, né, pessoal? Então vamos agora Pra mistura de cores Pra ver se ele tem Uma mistura boa também Bom Pra mistura de cores Eu começo pintando O primeiro quadradinho Com o lápis de cor azul claro E o amarelo Eu faço a base Com o lápis de cor azul claro E depois eu vou adicionando amarelo E, gente Pra minha surpresa Ele misturou legal Ele misturou muito bem Olha só Não ficou quadriculado Não ficou riscado Eu achei que ele misturou legal E eu fiquei muito feliz Com esse resultado O segundo quadradinho Eu misturei o lápis De cor vermelho Faço a base toda De vermelho E depois eu vou adicionando Um lápis de cor branco Eu achei que misturou bem também Eu acho que ele ficou Um rosinha bem clarinho E é isso que eu esperava Eu acho que Mistura de cores Também tá ok Foi bem satisfatório Bom, meus amores Esse foi o super pen test Da linha Move Completinha aqui pra vocês Eu espero demais Que vocês tenham gostado Agora comenta bastante aqui Qual foi o material Que você mais gostou Eu espero demais Que vocês tenham aproveitado Tenham gostado Do vídeo Então super beijo no seu coração Eu te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau